Que hoje em dia, esse sistema nervoso autónomo pode ser modelado, tendo um impacto enorme, tendo de perceber se essa dor tem outras condições associadas, nomeadamente ao nível da sua qualidade do sono, do seu sistema digestivo, da sua ansiedade, do stress, que possa estar diretamente relacionada a essa dor, que são fatores que muitas vezes não associamos à nossa dor musculoesquelética, mas que estando associados a ela podem ter uma base autonómica. E havendo uma base autonómica, hoje há uma excelente solução para a modular. A vida de um despertista no circuito ATP é muito diferente, digamos assim. O atleta pode estar num país com determinado fuso horário, como na semana seguinte estar noutro país com um fuso horário totalmente diferente, com condições climatéricas completamente diferentes. O fisioterapeuta hoje em dia, na realidade do que é o ténis profissional, é um profissional indispensável, é um elemento que está em praticamente todas as equipas técnicas dos ténistas de elite, e quando falo ténistas de elite falo. Portanto, acho que já é relevante, e cada vez mais, sem dúvida, que o fisioterapeuta consegue atuar sobre elementos que são determinantes na performance, nomeadamente no sistema nervoso autónomo, que para os ténistas são muito relevantes, porque é um desporto altamente solitário, e que está naturalmente muito associado àquilo que são as mudanças semanais de condições climatéricas, culturais, horárias, e que, portanto, o fisioterapeuta que saiba cada vez mais trabalhar modular o sistema nervoso autónomo vai estar muito mais preparado para trabalhar, por exemplo, no circuito profissional ténis. A tecnologia NESA entrou na minha vida num primeiro contacto por sugestão de um colega que muito estimo e que me validou logo a tecnologia pelo facto de ela utilizar, e depois o que efetivamente me convenceu a persegui-la de forma mais intensa, até porque tive muito tempo a estudá-la até decidir adquiri-la, é a seriedade e a robustez que se coloca na ciência desta tecnologia, e depois, naturalmente, os resultados são completamente apaixonantes e surpreendentes, então não podia estar mais contente com essa decisão. O que me chamou mais a atenção foi perceber, efetivamente, também porque é uma área, uma das minhas áreas de investigação que tem muito a ver com a neurociência, perceber que, efetivamente, a nível estrutural há placas motoras associadas ao sistema nervoso autónomo, sabemos que várias condições musculo-esqueléticas têm uma base autonómica hoje em dia, e isso está perfeitamente validado cientificamente, e, finalmente, temos uma tecnologia que nos permite modular essa função autonómica que temos presente no músculo, na fáscia, nas estruturas mais academicamente denominadas musculo-esqueléticas, e, portanto, hoje sabemos que podemos doá-las, e sabemos que essa não-modelação está na base de muitas patologias musculo-esqueléticas, que até aqui estavam um pouco cinzentas no seu conhecimento, e, portanto, os resultados estavam comprometidos por isso. Com a ANESA consegui encontrar a solução para vários desses temas, nomeadamente em casos de fibromialgia, de alterações do sono, que normalmente são pessoas que vêm até nós por dor musculo-esquelética e que vimos a compreender pela nossa avaliação que têm uma base autonómica, uma desautonomia, que se pode refletir a vários níveis, nomeadamente do sono, e no sono é um dos fatores que temos conseguido obter resultados espetaculares e, consequentemente, a redução da dor musculo-esquelética através dessa modulação de um sistema que hoje sabemos que impacta praticamente tudo. Muito obrigado por me ter ouvido e explorar esta tecnologia, porque realmente é fantástica.